O União teve um grande início contra o Londrina. Aos 20 minutos, no cruzamento para a área, a arbitragem marcou o pênalti. A bola tocou no braço do zagueiro do Londrina. Na cobrança, o Ellison bateu no canto para fazer União 1 a 0. Mas aos 22 minutos, bola na área do União. A zaga não conseguiu cortar e ela sobrou para Douglas Coutinho empatar o jogo 1 a 1. Aos 44 minutos, ataque do Londrina pela direita e no cruzamento Caprini, de cabeça, virou a partida 2 a 1 Londrina. Dois minutos depois, novo cruzamento na área do União. No bate e rebate, Caprini fez o terceiro do Tubarão, 3 a 1 no primeiro tempo. O resultado ia colocando União de volta na zona de rebaixamento. O time foi para cima e Ricardo Jesus descontou aos 36 minutos. Mas aos 41, o árbitro marcou pênalti contra a União. É o Tinho, bateu e fechou o jogo. No estádio do Café, Londrina 4, União 2. O Londrina sobe para o quinto lugar. Já a União volta à zona de rebaixamento. O time é o décimo primeiro na tabela com 4 pontos. União volta a jogar no domingo em casa contra o Maringá. E aí E aí E aí